Começou a chover e o drone perdeu o sinal no ar E a gente chegou onde a gente tinha que descer e falou Moço, volta porque a gente precisa achar o drone no ar Tá acabando a bateria? Desce em qualquer lugar, amor Maravilha, a gente tá no meio da água Vai cair na água esse negócio Começando mais um vlog, nosso último dia de passeio aqui dessa viagem Hoje eu e o Leandro não acordamos para o café da manhã, né amor? É, hoje falhamos nessa missão Agora a gente tá aqui esperando para sair de barco para o passeio Que ontem a gente não viu nada do rio, né? Tudo escuro à noite Então hoje a gente vai para algum lugar muito lindo de novo Então bora Uhul, vamos andar de barco de novo pelo rio Preguiça Mas agora na luz do dia Olá meninas Amiga Celestial Body Celestial Body Celestial Body Oh Inside your heart lies a Berm Within the smoke our dreams reveal We're not a part of this world I'd call you Venus cause that's how I feel Gente, olhando subir o drone com as imagens maravilhosas que vocês viram, começou a chover e o drone perdeu o sinal no ar e o barco andando e a gente chegou onde a gente tinha que descer e falou moço volta porque a gente precisa achar o drone no ar. E eles estão calmos, detalhe que eles estão calmos e eu estou mais nervosa que eles. Não, e agora está acabando a bateria? Desce em qualquer lugar, amor. Maravilha, a gente está no meio da água, vai cair na água esse negócio. A bateria acabou, mas acho que o Leandro conseguiu pousar ele na grama antes de cair. A gente voltou para o hotel com o barco, voltamos tudo para ver se acha o drone. A sorte é que a gente voltou porque as pessoas ficaram aqui esquecidas. Vamos ver se o Leandro volta com o drone e se ele não volta com o drone. Achou, achou. Fabi está chorando, Fabi está emocionada. Achou, achou. Mas Deus, devia estar com o coração na mão. Esse cara é um piloto, hein? Está inteiro, amor? Foi tipo uma turbulência, está inteiro. Mas estava pousadinho? Estava bonitinho, ela estava esperando. Aê! Querido! Eu acho que tudo tem um propósito na vida, não é mesmo? Se não tivesse acontecido isso com o drone, a gente não teria voltado. E o Davi não teria ido para o almoço. Teria ficado aqui para sempre. Vamos ficar aqui só com o homem solitário. Pois é. Música Agora a gente vai de barco para o nosso passeio. Então a gente pegou um carro para vir até aqui. Vamos pegar esse barco que chama Lancha Voadeira, se eu não me engano. E agora a gente vai passear. Música Agora a gente entrou aqui numa parte do rio, num braço, do rio, não sei direito. Bem estreitinho, olha só que medo. Que medo e que lindo ao mesmo tempo. Agora está indo mais devagar. Música A gente acabou de chegar, descendo do barco. E aqui tem macaquinho, olha. Ah, espera aí. Eu quero chegar perto para filmar. Ai, que coisa linda. Gente, olha o tamanho dele. Ai, macaquinho. Olha a cara dele de bravo. Gente, olha que coisa linda. Ele é muito bonitinho. Ele quer pegar alguma coisa. Ele está doido para pegar alguma coisa. Segundo a Thay, eles são tudo criminosos. Gostam de roubar as coisas tudo. Olha ele abraçando o cucu. Olha lá, ele abraçando. Ai, macaquinho. Eles são espertos. A gente está aqui bobeando. Daqui a pouco você vai ver. Está em cima de você. Ai, caiu. Planeta dos macacos, mano. Já era. Planeta dos macacos. Bem isso. Eles estão cercando a gente. Tem um aqui. Tem um ali. Tem um no meio das árvores. Tem outro atrás da gente. E deve ter uns em cima que a gente não está nem vendo. Ai, meu Deus. Ele passou correndo do meu lado. Eu vou sair daqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ele pulou. Ai, ai. Foto na área. Foto na área. Meu Deus. Foto na área. Ai, ai, ai. Que medo. Eu vou tentar soltar meu cabelo para fazer uma foto bonita. Estica, estica. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais para ele pegar. Ai, ele está achando meu rosto. Nossa. É porque ela está com um bom mesmo. Eu estou com medo. Aqui, ó. Está morrendo de medo. Sério. Baixa. Isso. Ai, vai. Ficacão. Ai, amor. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai, vai morder. Ai, vai colocar na mão. Está doendo, miga? Não. Vai dar mesmo. Derrubando toda a água do coco. Que amor. Ai, meu Deus. Estou jogando a cabeça na sua cabeça. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Para que piscina se você pode ter um lago nas dunas, não é mesmo? Muito mais chique. Amor, você tira foto com o macaquinho. Eu tirei. Ficou top a minha foto. Ficou top. De primeira filha da mãe. Eu gastei com um caixa de banana para fazer uma foto de uma bananinha. Já conseguiu. Ai, que demais. A Fabi está com o celular. Eu com o celular na água. Mas ele está fora da água. A gente não se contenta com uma lagoa. A galera quer subir outra duna para ver outra lagoa. Essa duna equivale a um prédio de 14 a 17 andares. Então, malhação do dia já. Crossfit. Crossfit. Vai, amor. Coragem. Eu estou nadando ainda para chegar até lá. Subimos quase morrendo. E tem outra lagoa. Uma lá e a outra que a gente estava. Mas cansa demais. A pegadinha do Faustão aí. Prepara as câmeras. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, que isso? Oh, que isso? Oh, meu Deus. Maravilhoso. Mas eu não consigo ver se você está aqui next to me Se algo está errada, não é divertido? É que agora estamos terminando? Você se vestiu, eu sou uma merda E você me diz que me confesse E você me diz que me confesse Oh I don't know what to say, what to do How to meet you, see This is nothing real, it might just be Olha esse céu, olha esse pôr do sol Essa vista maravilhosa A gente está voltando de barco agora Todo mundo no barco E olha isso Gente, voltamos aqui pra casa Que foi o almoço O nosso jantar vai ser aqui Eu estou mega vermelha, estou horrorosa Vamos pra piscina Vamos, vamos pra piscina Eu estou postando foto, aproveitando agora Tirei uma foto com o macaque mostrando a língua do meu ombro Estou apaixonada por essa banda Olha essa foto Bom, agora a gente vai jantar por aqui Daqui a pouco vai começar o jantar Vai ter uma banda de forró Muito legal Agora jantar servido Maravilhoso Hora de encher o bucho A gente já jantou A festa já está no final O forró está rolando Mas agora o Robson Nunes vai cantar Roubou o microfone ali Eu te amo Eu te quero bem Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Vai te ver sorrindo Vai te ver cantando Quando a gente ama Não vem se quer Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Bom, gente Eu não fiquei muito com a Thay Durante essa festa Porque a Thay tinha mais de 50 pessoas Pra dar atenção Você é meu filha triângulo Olha, mas a Fabita é muito animada Sério, a gente está saindo agora Sendo que mais da metade do grupo já foi Mas a gente estava lá No pés de terra Eu fiquei quase todos os dias até o final Menos ontem Porque ontem eu já estava no vídeo Muitas emoções Perdeu o drone Mas isso não entregou o dia dela Ela ficou até o final O casal animado Próximo ano com certeza Vê de novo Não, isso aí maravilhosa O show foi incrível Eu não queria que acabasse nunca mais E além de tão, o João A gente Hoje teve a oportunidade Que esse é o Maranhão Eu estava falando assim Eu até poderia vir em outra ocasião Conhecer Mas não ia ser do mesmo jeito Porque vocês já estão daqui Vocês quiseram mostrar as melhores coisas A programação foi incrível Leguei todo mundo da internet Meti no meio do mar Para ficar sem sinal Para eles se divertirem Hoje eu rolei até na área Foi maravilhoso Foi maravilhoso E turista empolgada Essas fotos Mas foi maravilhoso Obrigada Obrigada Bom, ontem acabou O jantar de despedida A gente ficou até tarde Aí a gente veio pro quarto Ficamos batendo altos papos Ficamos com o Paulo e com a Fran Depois a gente fez as malas Agora a gente acordou São cinco da manhã A gente tem que levar as malas Na recepção Já já a gente já vai pegar o ônibus Walking Dead Agora sim Geral no ônibus Bora pegar a estrada Até São Luís agora A gente tá passando No centro da cidade Já aqui de Bahreirinha Pessoal, a formatura foi maravilhosa Obrigado a todo mundo O grupo Formando 2017 Gente, voltamos pra São Luís hoje A gente almoçou e veio pro aeroporto Acabei não filmando tudo isso Capotei no ônibus Aí eu cheguei meio desnorteada Aí já aproveitei o Wi-Fi do hotel Enquanto a gente almoçava pra subir Os negócios de editora e tal Então acabei não vlogando Mas nós estamos todos aqui Desmaiados Desmaiados no aeroporto Mas chegamos ao final da viagem Eu vou encerrar o vlog por aqui Com esse cenário lindo de bandeirinhas Espalhados pelo aeroporto E foi incrível a viagem São João também foi incrível Quero ver como vai ser até o final De arrecadação Porque até o dia de São João Já foi incrível Imagina depois com todas as barraquinhas E tudo que rolou E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar toda a viagem com a gente Um beijo Até os próximos Tchau